É, fiel torcedor, definitivamente temos um goleiro e é um gigantesco goleiro do Corinthians, fiel. O Hugo Souza foi gigante, mais uma vez, salvando o Corinthians, fiel. Defendeu três pênaltis, salvou o Corinthians da eliminação na Copa Sul-Americana e a fiel torcida já está fazendo, já está querendo fazer até vaquinha para comprar o goleiro Hugo Souza. Dá uma olhada, fiel. Antes disso, deixa seu like no vídeo. Se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia, fiel torcedor. Depois da vitória nos pênaltis do Corinthians e a classificação na Copa Sul-Americana, Hugo Souza foi o personagem principal deste jogo, fiel torcedor. O goleiro que já havia feito boas defesas durante o jogo, quando a partida foi para as penalidades, fez milagres, fiel torcedor. Defendeu três pênaltis, o primeiro deles, o Corinthians, já estava na corda bamba. Ele defendeu, depois defendeu mais um, depois defendeu mais um e deu a classificação para a fiel torcida. E depois desse jogo, a fiel torcida invadiu as redes sociais para cobrar o presidente Augusto Melo para comprar logo os direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. O Timão precisa comprar o Hugo Souza logo, lembrando que ele está emprestado ao Corinthians, mas o Timão tem prioridade e opção de compra e o Corinthians tem que exercer essa opção de compra já. A fiel torcida, inclusive, está cogitando fazer até vaquinha para ajudar o Corinthians, se precisar, para contratar o goleiro Hugo. Tamanha a qualidade do goleiro que o Corinthians conseguiu encontrar. Chegou, vestiu a camisa, tomou conta da posição, a gente nem lembra dos goleiros anteriores. E agora, o Hugo Souza tem que ser contratado em definitivo pelo Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha, fiel torcedor? Comenta aqui embaixo. Tamo junto e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. É o jogo da vida e o goleiro é só em brincadeira!